Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aqui. Tô batendo o instrumento aqui, o vídeo anterior ensinei a afinar, tô dando mais uma afinadinha aqui que o instrumento é novo, zero bala, certo? Aqui você vai afinar no rézinho, tem que dar o rézinho verde ali, ó. Apertou o verde, já afinou. Você pode comprar esse afinador pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Que o sol, dá o verdinho, afinou ali, o si, afinou também, e a rézinha afinou também. Você pode comprar esse afinador na minha loja virtual, pode comprar o banjo, tem cavaquinho, tem violão, tem tudo, percussão também, a parte de percussão, cavalete em jacaraná, esse cavalete bonitão aqui, ó, você pode tá comprando, tá colocando no seu banjo também, beleza? Aqui ele tá no elástico aqui, mas é um cavalete só que vai, beleza rapaziada? Vou tirar o som desse banjão aqui pro grande Iago, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, comprou. Aí, ó. Som pesado, hein? O banjão bonito, hein? Valeu, valeu, rapaziada! Emersonbrasamusic.com.br Compre os meus cursos também e concorra a Banjos e a Cavaquinho. Valeu, valeu!